Após os últimos massacres de presos no país, a nova temporada do Câmera Record mobiliza dezenas de jornalistas para revelar o que você ainda não sabe sobre o crime organizado e sobre a disputa selvagem entre facções pelo controle das cadeias. Nossos repórteres no meio da operação da Força Especial para retomar presídio das mãos do sindicato do RN. Bandido delata à justiça como funciona esse grupo criminoso do Nordeste. O acesso à penitenciária, onde começaram as decapitações no Brasil. Aqui ficam presos de todas as facções. Entrevistas exclusivas com os líderes das organizações que dominam o tráfico e as prisões do Maranhão. Todo mundo é inimigo aqui de todo mundo, entendeu? O envolvimento do poder público com a família do Norte do Amazonas. Acho que é mais sem o voo. As sentenças de morte dos tribunais paralelos. A sentença dele vai ser queimada no voo. Mãe reconhece corpo de filho ao ver imagens de nossas câmeras da tragédia de Alcaçuz. E por que os chefões do crime temem tanto estas células? É a área de isolamento, onde as regras são mais rígidas. Hoje, logo após o Jornal da Record.